Mas assim, vocês que estão atuando na dispensa, na cotação, como que estão os preços? Os preços também, e pregão no modo aberto, principalmente, os preços estão muito ruins. No modo, ainda tem pregões, principalmente no Banco do Brasil, a gente participa muito da 3.303, tem pregões no randômico, aí eu adoro o randômico. O modo aberto e fechado ainda consegue um pouco melhor, mas mesmo assim, no fechado, tem gente que vai lá e desce o preço lá embaixo. As dispensas que eu participo, que eu tenho participado, com valores dentro do mercado. Não está com essa despenca que tem, despenca realmente no pregão eletrônico. As que eu ganhei, que eu participei, eu vou até aquele limite que é bom para o meu cliente, é uma zona confortável, até porque se não deu nessa oportunidade, espera que vai ter outra. Você não precisa, ah, essa é a oportunidade da minha vida, eu tenho que pegar, não, né? Vai, tenta com um preço bom, dentro do que seja razoável para você. Se você puder e tiver interesse no atestado de capacidade, for tão importante, não for lhe custar tão caro, banca essa dispensa, assim, porque eu falo bancar entre aspas, né? Tenta pelo menos igualar o custo, mas você vai ter o ganho do atestado de capacidade técnica, né? Para participar de boas maiores através do pregão eletrônico, né? Então, assim, o que eu tenho observado, onde eu participei, eu não sei a Jaque, mas onde eu participei, os valores estão legais. Vale a pena. Então, vale a pena, sim, com certeza. Só que eu acho que tem algumas que estão com preço, assim, um pouco ruim ainda, né? É porque, muitas vezes, eu acho que os próprios órgãos, eles acabam não atualizando muito esse preço. Eles não atualizam o tanto que deveria ser atualizado para cada processo, né? Uma atualização, né? Lógico que isso demanda trabalho, isso depende da gente também, né? Chegar ali, uma solicitação de orçamento, a gente já enviar uma solicitação de orçamento com preço de acordo com o mercado, né? Isso vai muito aí de nós, como licitantes, fazer esse trabalho também. Mas eu já consegui, também, fechar dispensas tranquilamente, com lucro bacana. É aquela questão que você falou, né? Não adianta a gente se desesperar, mas cada processo a gente quer ganhar, né? A gente é assim, a gente é ambicioso. A gente participa de 10 pregões, a gente quer ganhar os 10 pregões. A gente participa de 10 dispensas, a gente quer ganhar os 10 dispensas, né? É claro que isso não acontece no mundo real, né? Você mais perde do que você ganha quando você participa de licitação ali. O lance que eu falo para os alunos não é você querer ganhar todos, é você ficar ali numa boa colocação, né? Para eventuais recursos, para eventuais, sei lá, você vai verificar ali toda a questão do pregão depois que ele acontece, dispensa e tudo mais, documentação. E na dispensa você também já tem essa possibilidade de pesquisar ali o seu concorrente, né? Ficar ali numa boa colocação e aqueles que você ganhar, realmente ganhar com um lucro, né? Com um lucro bom, né? Eu acredito que é esse assim, a questão ali de você se manter ganhando, né? Ficar numa boa colocação e você ganhar, você realmente ganhar com um lucro que vai fazer sentido para a sua empresa, que vai fazer a sua empresa crescer. Ficar ali na boa colocação e você ganhar com um lucro que vai fazer sentido para a sua empresa crescer. Ficar ali na boa colocação e você ganhar com um lucro que vai fazer sentido para a sua empresa crescer. Ficar ali na boa colocação e você ganhar com um lucro que vai fazer sentido para a sua empresa crescer.